J.P. Gravações de Santa Helena, Paraíba 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 Tô sonhando acordado, vaqueiro não desanima, mas sou mulher de gado. Uhul, mulher de gado, deixa qualquer vaqueiro apaixonado. Uhul, mulher de gado, deixa qualquer vaqueiro apaixonado. Vou contar a minha história, do meu cavalo balazão, era o meu melhor amigo, eu dei o nome campeão. Vou ser o vestibido, um cavalo ligeiro e corajoso, onde ele ia comigo, cada valente era amedroso. Fazia o que eu mandava, subia a céu em ser ação, e em toda vaquejada, eu era sempre campeão. Ê, Lampião! Ê, Lampião! Meu cavalo ligeiro, mais velório do meu sertão. Ê, Lampião! Ê, Lampião! Meu cavalo ligeiro, mais velório do meu sertão. Era o cavalo mais cantado, de toda região. Pois em toda vaquejada, tudo foi irá pro chão. Um vaqueiro respeitado, era sempre campeão, tudo isso só por causa do meu cavalo Lampião. Ê, Lampião! Ê, Lampião! Meu cavalo ligeiro, mais velório do meu sertão. Ê, Lampião! Ê, Lampião! Meu cavalo ligeiro, mais velório do meu sertão. Eita, menino! Tá bom demais aqui na caça de forró! Meu coberra! Ao vivo! J.P. Gratações de Santa Helena, Paraíba. Vou contar a minha história, que o meu cavalo balazão, Era o meu melhor amigo, eu dei o nome Lampião. Vou ser um bestimido, um cavalo ligeiro e corajoso. Onde ele ia comigo, cada valente era medroso. Fazia o que eu mandava, subia a sensação. E em toda vaquejada, eu era sempre campeão. Mas um dia ao destino, veio a gente separar. Eu estava adivinhando, na pista não entrar. Uma nuvilha assassina, me puxou logo pro chão. Com seus chifres afiados, veio em minha direção. Sem ter peças, eu estava a partir de lá, meu Lampião. A nuvilha assassina, acertou seu coração. Ê, Lampião! Ê, Lampião! E o cavalo ligeiro, mais velório do Pio Sertão. Ê, Lampião! Ê, Lampião! E o cavalo ligeiro, mais velório do Pio Sertão. Valeu, Fortaleza! Valeu, casa de forró! Boa demais, hein? Meu por terra! E o cavalo ligeiro, mais velório do Pio Sertão. É do calor da mulherada, é do calor da mulherada. É do calor da mulherada, é do calor da mulherada. Alô, vaqueiro, vai ser só alegria. Prepare seu cavalo, a festa vai começar. É vaquejado, vaqueiro, cavalo e gado. É moção de todo lado, poeira vai levantar. É do calor da mulherada, é do calor da mulherada. 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 Leitão campeão, este é o original. É do calor da mulherada. É do calor da mulherada. É do calor da vaquejada, é do calor da mulherada. É do calor da vaquejada, é do calor da mulherada. Vai ter forró, cachaça e mulher bonita. Vaqueiro fazendo finta, querendo ser o melhor. Oito segundos, cem metros de emoção. Força, coragem, ação. Coração, sangue e suor. É do calor da mulherada. É do calor da vaquejada, é do calor da da mulherada. É do calor da vaquejada, é do calor da mulherada. É do calor da vaquejada, é do calor da mulherada. Este é o original, leitão campeão. É no calor da vaquejada, é braços do forró Sou o vaqueiro nordestino, puxa a boia é meu destino Sou o rei da vaquejada, puxa o boi desse menino O que é de garrote, gol do derrubar pelo caminho Valeu boi, valeu vaqueiro, no calor da vaquejada, vem do povo brasileiro Minha maior alegria é festa de apagação Ao meu padre, faleciço, peço sua proteção Cachaça e mulher bonita é a minha perdição Valeu boi, valeu vaqueiro, no calor da vaquejada, vem do povo brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro, no calor da vaquejada, vem do povo brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro, no calor da vaquejada, vem do povo brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro, no calor da vaquejada, vem do povo brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro, no calor da vaquejada, vem do povo brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro, no calor da vaquejada, vem do povo brasileiro Minha maior alegria é festa de apagação Ao meu padre, faleciço, peço sua proteção Cachaça e mulher bonita é a minha perdição Valeu boi, valeu vaqueiro, no calor da vaquejada, vem do povo brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro, no calor da vaquejada, vem do povo brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro, no calor da vaquejada, vem do povo brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro, no calor da vaquejada, vem do povo brasileiro Na festa da vaquejada, eu encontrei com você Fiz do coração aboio, só pra te oferecer O amor foi de repente, daquele encontro da gente, nunca mais vou me esquecer Num forró, uma sanfona, gemendo apaixonada Naquela noite de lua, as duas da madrugada Eu namorei com você, vi o dia amanhecer, na festa da vaquejada Você me jurou amor, minha jura também fiz Eu querendo lhe querer, você querendo me quis Nunca mais esquecerei do dia que te encontrei Que vaquejada feliz Acabou a vaquejada, tudo desaconteceu Vaqueiro, gado e cavalo, quem ganhou e quem perdeu Alegria e esperança, hoje só guarda lembrança Tudo desapareceu Na hora de ir embora, te beijei, te abracei Você disse que me ama, eu te amo, eu te amarei Você me beijou contente, quando me lembro da gente Nunca mais esquecerei Guardo de recordação, perneira, chapéu de vão O guarda-peita, as esporas, as palmas da multidão Eu guardo na minha mente, o amor do amor da gente Eu guardo no coração JP Gratações de Santa Helena, Paraíba Acabou a vaquejada, tudo desaconteceu Vaqueiro, gado e cavalo, quem ganhou e quem perdeu Alegria e esperança, hoje só guarda lembrança Tudo desapareceu Na hora de ir embora, te beijei, te abracei Você disse que me ama, eu te amo, eu te amarei Você me beijou contente, quando me lembro da gente Nunca mais esquecerei Guardo de recordação, perneira, chapéu de vão O guarda-peita, as esporas, as palmas da multidão Eu guardo na minha mente, o amor do amor da gente Eu guardo no coração Eu guardo na minha mente, o amor do amor da gente Eu guardo no coração Vida de gato, aê A nova querama do meu Brasil Mulher ingrava e fingida Não me guinarei dizer Todo mal da minha vida, provendo o teu proceder Seguiste nos meus encalços, com sorrisos e beijos falsos Me deixaste alucinado, meu sofrimento é sem pausa Oh mulher, por tua causa, vou morrer embriagado Embriagado, eu percebo que alguns dos meus camaradas Me perguntam por que bebo pra cair pelas calçadas Eu ergo a cabeça e digo Respondo pros meus amigos Não bebo por vaidade Bebo pra desparecer Ou amargo e esquecer De quem me fez falsidade Toda minha amargura Vou amar quem não me ama Tão loucado de amargura O meu coração reclama O que mais me diminui Eu lembro que já fui Da alta sociedade Pra hoje viver sozinho Triste igual um passarinho Da gaiola da saudade Minha família comenta Por que vivo desse jeito Minha mãe chora e lamenta Papai vive satisfeito A mãe vem me reclamando Papai vem me abraçando Tá vendo a hora eu morrer O rosto banhado em planto Me pede por todo santo Pra eu deixar de beber JB Gravações de Santa Helena Paraíba Quando eu passo a agonia Perante os meus velhos palos Faço uma garantia Juro que não bebo mais Quando eu vejo os namorados Sorrindo de braços dados Com aquilo me incomodo A saudade dela vem Eu recordo do meu bem E voltar a beber de novo Minha vida é mal vivida Por causa dessa mulher Assim vou levando a vida Até quando Deus quiser Quando vai anoitecendo Eu com a cabeça dizendo Vento me faça um favor O que vem lá do além Traga notícias também De quem já foi meu amor Triste de quem se apaixona Como eu me apaixonei Foi por causa dessa dona Que eu me degenerei Quando eu estou bebendo Minha mãe chega a dizer Vá pra casa, pule amado Saiu nas ruas tombando E o povo todo gritando Eita homem apaixonado Saiu nas ruas tombando E o povo todo gritando Eita homem apaixonado É o forró É o forró É o forró É o forró É paquejada É tempo de forró Vamos entrar na roda Pra gente não ficar só É paquejada É tempo de forró Vamos entrar na roda Pra gente não ficar só Pega a menina Pra dançar É noite inteiro Pega a primeira cerveja Pega a língua Dá um nó Pra namorar O negócio é mais certo Chame a morena pra pé E comece a falar Diga que ela É a coisa mais bonita Mesmo que seja mentira Você diz pelo dia Também em vez Que está apaixonado Este é o ponto fraco De toda mulher Sem menos esperar Ela já está no papo E não fica embriagada Pra ela não dar no pé Na vaquejada Tudo pode acontecer É propagado É preciso até o dia amanhecer Se você quiser Pode até melhorar Misturar caldo e cerveja Mulher boa pra dançar É vaquejada É tempo de forró Vamos entrar na roda Pra gente não ficar só É vaquejada É tempo de forró Vamos entrar na roda Pra gente não ficar só Forró Esse é o forró Delgo terra Direto da casa de forró Fortaleza, Ceará JB Gravações de Santa Helena Paraíba É vaquejada É tempo de forró Vamos entrar na roda Pra gente não ficar só É vaquejada É tempo de forró Vamos entrar na roda Pra gente não ficar só É ga menina Pra dançar a noite inteira Melha primeira cerveja Melha língua dá um nó Pra namorar O negócio é mais certo Janga morena pra perto E comece a falar Diga que ela É a coisa mais bonita Mesmo que seja mentira Você diz que é dozeá Também inveja Que está apaixonado Este é o corpo fraco Que toda mulher Sem menos esperar Ela já está no papo E não fique brilhagado Pra ela não dar no pé Na vaquejada Tudo pode acontecer É rupagado É preciso até o dia amanhecer Se você quiser Pode até melhorar Mistura grado e cerveja E mulher boa pra dançar É vaquejada É tempo de forró Vamos entrar na roda Pra gente não ficar só É vaquejada É tempo de forró Vamos entrar na roda Pra gente não ficar só É vaquejada É tempo de forró Vamos entrar na roda Pra gente não ficar só É vaquejada É tempo de forró Vamos entrar na roda Pra gente não ficar só Essa é para todos os vaqueiros Do meu Brasil Eu cheiro de mato Me seduz Teu corpo me deixa ferroado Suas ancas, suas finas Minha dor dessa menina Eu fico ferrado Que aumenta mais meu desejo Quando eu te canto e te beijo Chego até flutuar Me aperta em teus braços também Deixa em teu corpo eu sonhar Se me chamas eu venho Se não me chama mesmo assim Eu vou te amar Sou vaqueiro ferroado Te amar Tô ferrado Sou seu gado Sou seu gado Te amar Sou vaqueiro ferroado Te amar Tô ferrado Sou seu gado J.P. Gravações É o forrózão Bem de som E o vaqueiro ferroado Teu cheiro de mato Me seduz Teu corpo me deixa ferroado Suas ancas, suas finas Minha dor dessa menina Eu fico ferrado Que aumenta mais meu desejo Quando eu te canto e te beijo Chego até flutuar Me aperta em teus braços também Deixa em teu corpo eu sonhar Se me chamas eu venho Se não me chamas mesmo assim Eu vou te amar Sou vaqueiro ferroado Te amar Tô ferrado Sou seu gado Te amar Sou vaqueiro ferroado Te amar Eu ferrado Sou cegado Te amar Sou vaqueiro ferroado Eita mulher malvada Acertou bem no meu peito Para o meu vaqueiro A senhora é Cristal Viglas Derruba o boi Oi Para o vaqueiro Pode beber Menina teus olhos tem um feitiço marcador Acertou bem no meu peito Quando você me olhou Oh mulher maravilhosa Oh mulher maravilhosa Os seus lábios cor de rosa Mexeu com esse cantador Teu sorriso é mais brilhante Que as estrelas lá no céu Me perdi quando olhei Os teus olhos cor de mel Menina teu corpo tem Umas curvas que ninguém Desenha nem a pincel Sua voz doce e romântica São jeitinho delicado JB Gravações de Santa Helena Paraíba De cabelos cacheados Você precisa saber Que tô amando você Quero ser teu namorado Bora meu futuro deputado Cidinho Galera de Sergipe Eita galera boa Bora raqueiros Galera de lagarto Ô galera massa Se é canado do rei Cantando raqueirada Meu ré Bora doutora Haline Bora Carlão Galera de Terezina Mulher pra te conquistar Até a morte eu enfrente Nada segura o homem Com a paixão por dentro Se eu ganhar o seu amor Nesses oito dias eu vou Marcar nosso casamento Se por acaso você Estiver me ouvindo agora Eu te peço por favor Por Deus e Nossa Senhora Que não despeço o amor De um vaqueiro sofredor Que te ama e te adora Eu dedico essa canção Pra você minha querida Eu não quero mais viver Nessa paixão escondida Se é pra viver sem você Prefiro não mais te ver Pra o resto da minha vida Se é pra viver sem você Prefiro não mais te ver Pra o resto da minha vida Bora vai, bora Beto Galera da L forte Ô, raqueiras A guitarrinha do Gaspar aí, menino Ô, mulher ingrata Pode me maltratar que eu gosto Tá todo mundo marcando presença Com os canários do reino Alô, barqueirama de todo o Brasil Essa vai pra vocês Raízes do forró Ao vivo Enquanto o vaqueiro puxa o bolo O sanfoneiro puxa o fogue pra tocar Eu puxo no braço da morena pra dançar Puxo no braço da morena Tem muita gente, tem suelho, tem cachaça Tem fazendeiro, boiadeiro, tem boiada Mas se faltasse o vaqueiro Não tinha festa de gato Mas se faltasse o vaqueiro Não tinha festa de gato Vejo o ar na tagadinha Que me chama atenção Coração fica agitado Que nem cavalo em orão Vou lutar, correr atrás Da repente na paixão Se eu ganhar o seu amor Eu sou vaqueiro campeão Mas se faltasse o vaqueiro Não tinha festa de gato Mas se faltasse o vaqueiro Não tinha festa de gato Alô, vaqueirama de todo o Brasil Aqui vai o nosso abraço Raízes ao vivo JP Gravações de Santa Helena, Paraíba Enquanto o vaqueiro puxa o fogue O sanfoneiro puxa o fogue pra tocar Eu puxo no braço da morena pra dançar Puxo no braço da morena Tem muita gente, tem suelho, tem cachaça Tem fazendeiro, boiadeiro, tem boiada Mas se faltasse o vaqueiro Não tinha festa de gato Mas se faltasse o vaqueiro Não tinha festa de gato Vejo o olhar da tagadinha Que me chama atenção Coração fica agitado Que nem cavalo em orão Vou lutar, correr atrás Da repente na paixão Se eu ganhar o seu amor Eu sou o vaqueiro campeão Mas se faltasse o vaqueiro Não tinha festa de gato Mas se faltasse o vaqueiro Não tinha festa de gato Não tinha festa de gato Eu sou um rabo de foguete, um alfinete num paiol Sou oceano, sou o peixe nesse rio, sou o calor e o frio, luz que brilha em seu farol Eu sou a chuva sereno da madrugada, a poeira da estrada, sou a lua, sou o sol Eu sou um menino passarinho, eu sou um canário cantador Eu sou um vaqueiro apaixonado e só fico sossegado nos braços do meu amor Eu sou um menino passarinho, eu sou um canário cantador Eu sou um vaqueiro apaixonado e só fico sossegado nos braços do meu amor Eu sou a pedra do caminho, eu sou o ninho de azulão Sou o baião, sou o chachá de arrumba, a batida das abumba dentro do seu coração Eu sou o baião, chote, chachá de arrumba, a batida das abumba dentro do seu coração Eu sou, eu sou um menino passarinho, eu sou um canário cantador Eu sou um vaqueiro apaixonado e só fico sossegado nos braços do meu amor Eu sou um menino passarinho, eu sou um canário cantador Eu sou um vaqueiro apaixonado e só fico sossegado nos braços do meu amor J.P. Gravações de Santa Helena, Paraíba J.P. Gravações de Santa Helena, Paraíba Um alfinete num paiol Sou oceano, sou o peixe nesse rio Sou o calor e o frio, luz que brilha em seu farol Eu sou a chuva serena da madrugada A poeira da estrada, sou a lua, sou o sol Eu sou, eu sou um menino passarinho Eu sou um canário cantador Eu sou um vaqueiro apaixonado E só fico sossegado nos braços do meu amor Eu sou um menino passarinho Eu sou um canário cantador Eu sou um vaqueiro apaixonado E só fico sossegado nos braços do meu amor Eu sou um canário cantador Numa tarde bem tristonha Gado mojo sem parar Lamentando o seu vaqueiro E não vem mais a boiá Não vem mais A boiá Tão dolente a cantar Tengo, Lengo, Tengo, Lengo, Tengo, Lengo, Tengo Tengo, Lengo, Tengo, Tengo, Lengo, Tengo Elebrado Bom vaqueiro no nordestino More sem deixar no chão O seu nome é esquecido, nas quebradas do sertão Nunca mais ouvirão, sem eu cantar, meu irmão Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Regador, sacudido numa copa, desprezado do senhor Só lembrado do cachorro, o canga chora a sua dor É demais, tanta dor a chorar por amor Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Bom vaqueiro nordestino, morre sem deixar custão O seu nome é esquecido, nas quebradas do sertão Nunca mais ouvirão, sem eu cantar, meu irmão Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Regador, sacudido numa copa, desprezado do senhor Só lembrado do cachorro, que ainda chora a sua dor É demais, tanta dor a chorar por amor Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Deixei a minha faculdade para ser vaqueiro Troquei o meu carro de luxo no belo cavalo Deixei o glândulo da cidade pra morar no campo Só uso a energia de um pirilão Quebrei meu relógio pra escutar o galo Eu sou sertanejo nato Que bato no peito, na filha no mato Vivo desse jeito, adoro o sertão Fale quem quiser Até de preferência humana Eu tive audácia Troquei a beleza de valor à farmácia Pois uma sertaneja é minha mulher Oi lá, sertanejo nato Homem do sertão, sou um campeão Com cheiro de mato Oi lá, sertanejo nato Homem do sertão, sou um campeão Com cheiro de mato J.B. Gravações de Santa Helena, Paraíba Sou fã da moda sertaneja e o som da viola Não gosto da música estrangeira que a nossa é melhor Não bebo isquim portado nem vinho alemão Só bebo cachaça pura com limão Uma vaquejada dançando forró Eu sou o sertanejo nato Sou homem do gado Saqueiro seguro, pinhão respeitado Sal pra toda obra, do que der e vinha Nasci pra ser repentista Também sou cantor No palco da vida Eu sou vencedor Sou um campeão Fale quem quiser Oi lá, sertanejo nato Homem do sertão, sou um campeão Com cheiro de mato Oi lá, sertanejo nato Homem do sertanejo nato Homem do sertanejo nato Sou um campeão Com cheiro de mato E essa música é uma homenagem a todos os vaqueiros de todo o Brasil Tá chegando o parque Espalha de ouro Vai, caju e ceará Simbora, sacode Meu patrão está querendo Entra na vida ligado Com o bruto de savalo Com o devagueiro preparado Quando ele entra na pista Ela faz isso Foi, se foi Então a galera grita Valeu, foi Valeu, foi São dois disparados Quando o seu cavalo Isso que ele pega Olha pra trás Olha no dedo da pista Pega o pulso Companheiro me liga Como é que foi Os vaqueiros não respondem Valeu, foi Valeu, foi São dois Paralhado A plateia sai gritando Os vaqueiros satisfeitos A inscrição tá fechando A comissão já chamou Os vaqueiros lá se foi Então a galera grita Valeu, foi Valeu, foi Eu entrei lá no forró Arranjei o amorela Dos cabelos arrufiado Uma pulha assim pequena Agarrei na cintura dela Que os olhos me cansam Dois Saqueiros não gritaram Valeu, foi Valeu, foi É, porra, sacode Meu filho Vamos embora Na pisadinha Alô, vaqueira Um abraço Deu um cheiro Nunca gostei Fiquei tudo arrepiado A amiga cheirava Mais do que jumento molhado A amiga Deu um açude Que eu não sei pra onde foi Os vaqueiros não gritaram Valeu, foi Valeu, foi Me despeço de vocês Eu vou lá pra pista agora Já peguei o meu chicote Já botei a minha escora Vou montar no meu cavalo Puxar um touro Rampou E os vaqueiros não gritaram Valeu, foi Valeu, foi Eu vou embora Vou embora Vou pegar o estadão Já peguei o meu cavalo Já botei no caminhão Quando eu chegar em casa A mulher diz como foi Respondo com voz alta Valeu, foi Valeu, foi É, porro, sacode, meu filho Vamos se parar na pisadinha JB Gratações de Santa Helena, Paraíba Deu um cheiro Nunca gostei Fiquei tudo arrepiado A nega cheirava Mais do que jumento molhado A nega Deu um açude Que eu não sei pra onde foi Os vaqueiros não gritaram Valeu, foi Valeu, foi Agradeço os vaqueiros De toda a região Que vieram pro Chaboy Na festa de apartação Os juízes logo um pouco E disseram como foi A todo forrozeiro Valeu, foi Valeu, foi E a gente deixa aqui Um abraço todo especial Pra toda vaqueirama Que curte forró, sacode Onde tem sacode Onde tem sacode Tem vaquejada Onde tem vaquejada Tem sacode Um abração Se bora Se bora Onde tem sacode Onde tem sacode Onde tem sacode Onde tem sacode E a gente deixa Onde tem sacode Meu coração é coração de vaqueiro Lutar com gado sempre foi minha paixão Gosto de mulher, forró, vinga e vaquejada E você vir na estrada de laço e chapéu na mão Meu coração é coração de vaqueiro Lutar com gado sempre foi minha paixão Gosto de mulher, forró, vinga e vaquejada E você vir na estrada de laço e chapéu na mão Não tenho medo de pegar a parede com outro vaqueiro Vou no meu caminho ao lado de Deus O meu destino, minha profissão Aqui vou eu, calopando alegre sobre o meu cavalo Coração feliz, aqui vou eu na estrada É virando o mundo no meu alazão Meu coração é coração de vaqueiro Lutar com gado sempre foi minha paixão Gosto de mulher, forró, vinga e vaquejada E você vir na estrada de laço e chapéu na mão Meu coração é coração de vaqueiro Lutar com gado sempre foi minha paixão Gosto de mulher, forró, vinga e vaquejada E você vir na estrada de laço e chapéu na mão Não tenho medo de pegar a parede com outro vaqueiro Vou no meu caminho ao lado de Deus O meu destino, minha profissão Aqui vou eu, calopando alegre sobre o meu cavalo Coração feliz, aqui vou eu na estrada É virando o mundo no meu alazão Não tenho medo de pegar a parede com outro vaqueiro Vou no meu caminho ao lado de Deus Com o meu destino, minha profissão Aqui vou eu, calopando alegre sobre o meu cavalo Coração feliz, aqui vou eu na estrada É virando o mundo no meu alazão Não tenho medo de pegar a parede com outro vaqueiro Vou no meu caminho ao lado de Deus Com o meu destino, minha profissão E essa a gente oferece pra todos os caminhoneiros E todos os vaqueiros apaixonados Porrozão Ferro na boneca Vamos nós Dessa minha vicia, dance Olha o balançado dela Direto da casa de porró em Fortaleza, Ceará Pra todo o Brasil Vamos dançar A paixão do caminhoneiro é ter o seu caminhão A paixão do forrozeiro é pegar o seu pamão Toda paixão recolhida, você sabe como é Mas a paixão do vaqueiro é forroga de mulher É, forroga de mulher É, forroga de mulher É, forroga de mulher É, forroga de mulher A paixão de todo homem é ter sempre um bondeiro A paixão de lampião foi ser sempre um cangaceiro Beijo de mulher bonita, você sabe como é Mas a paixão do vaqueiro é forroga de mulher É, forroga de mulher É, forroga de mulher É, forroga de mulher A paixão de todo homem é ter sempre um bondeiro A paixão de lampião foi ser sempre um cangaceiro Beijo de mulher bonita, você sabe como é Mas a paixão do vaqueiro é forroga de mulher É, forroga de mulher É, forroga de mulher O vaqueiro apaixonado sempre tem seu bom cavalo Tem o seu chapéu de couro e o seu jimão importado Correndo nas vaquejadas sempre tem uma namorada Vou terminar esse verso pro vaqueiro apaixonado É, pro vaqueiro apaixonado É, pro vaqueiro apaixonado É, pro vaqueiro apaixonado É, pro vaqueiro apaixonado Ferro na boneca O vaqueiro apaixonado sempre tem seu bom cavalo Tem o seu chapéu de couro e o seu jimão importado Correndo nas vaquejadas sempre tem uma namorada Vou terminar esse verso pro vaqueiro apaixonado É, pro vaqueiro apaixonado É, pro vaqueiro apaixonado É, pro vaqueiro apaixonado É, pro vaqueiro apaixonado Ô, balançada, nada de bosta Dá-lhe samponeiro Ferro na boneca Melhor do corrompe é de serra pra você Eu me amarro onde tem fecha de gado Jogo meu laço, não importa se partir Eu quero mesmo é entrar na brincadeira Faço tudo nessa vida só para me divestir Quem me conhece sabe que eu sou de primeira Não tem barreira que me faça desistir Jogo meu laço no monto do meu cavalo O puto no rabo do goi só pra ver ele cair Mas se tiver mulher cachaça e cerveja Me diz matelo no som do tocador Aí eu fico dia e noite, noite e dia Dançando um short rag nos braços do meu amor Mas se tiver mulher cachaça e cerveja Me diz matelo no som do tocador Aí eu fico dia e noite, noite e dia Dançando um short rag nos braços do meu amor Eu vou ficar pulando, não faço machucadinho No calor da vaquejada vou ficar bem molhadinho Eu passo o pé no seu corpo, leva a mão Do jeitinho a gente fica se amando no salão Eu vou ficar pulando, não faço machucadinho No calor da vaquejada vou ficar bem molhadinho Eu levo o pé no seu corpo, leva a mão Do jeitinho a gente fica se amando no salão Esse é o pé no seu corpo, leva a mão Do jeitinho a gente fica se amando no salão E torna em todo o Brasil E me conheço nessa vida só para me desistir Quem me conhece sabe que eu sou de primeira Não tem barreira que me faça desistir Toco meu laço no ponto do meu cavalo Torço no rabo do boi, não pra ver ele cair Mas se tiver mulher cachaça e cerveja Me diz matelo no som do tocador Aí eu fico dia e noite, noite e dia Dançando um short rag no braço do meu amor Mas se tiver mulher cachaça e cerveja Me diz matelo no som do tocador Aí eu fico dia, noite, noite, dia, dançando só de reggae no braço do meu amor Eu vou ficar pulando, não faço machucadinho, calor da vaquejada, vou ficar bem molhadinho Eu passo o pé no seu corpo, leva a mão, no jeitinho a gente fica se amando no salão Eu vou ficar pulando, não faço machucadinho, calor da vaquejada, vou ficar bem molhadinho Eu levo o pé no seu corpo, leva a mão, no jeitinho a gente fica se amando no salão